Eu falo, e acredito no que digo, que a cidade é uma extensão da nossa casa. Eu, quando eu olho para Natal, eu sinto um aperto, porque eu quero cuidar da cidade. Eu acho que a cidade pode e merece ter uma gestão mais responsável. Eu olho para Natal e vejo as inúmeras possibilidades que não estão se realizando, não estão tomando forma, por inércia, por omissão. E eu vi essa cidade crescer, eu vi essa cidade se transformar. Eu me lembro dos cursos, ou seja, dos desfiles de carnaval na Deodoro. Eu me lembro da cidade que terminava ali, onde hoje é o Midway, onde hoje é a escola técnica federal, que hoje é o Instituto de Tecnologia. Ali tinha uma corrente, que era a corrente do posto fiscal, e a estrada que ligava até a base aérea de Parnabirina tinha sido feita na época dos militares. Dos militares, não, dos americanos. Então a cidade era outra. Todo mundo se conhecia. Eu jogava bola na Deodoro e não passava um carro. Você sabia quem era o pai, quem era o avô, quem era o primo de todo mundo. A cidade, ela era como uma grande aldeia, uma grande província. Ela tinha aquele ar de interior. E a cidade cresceu muito rapidamente, de forma desorganizada. Em algum momento do tempo, e a gente nota isso fisicamente, se perdeu a capacidade de se planejar, de se cuidar, de se tratar de forma adequada a cidade. E eu me preparei a vida toda para isso. Eu estudei a cidade. Eu me debrucei sobre os problemas da cidade. Eu fui aos bairros da cidade. Eu percorri Suai Ruas. E acho que acumulei, ao longo desse tempo todo, experiência e, eu diria, até expertise técnica, pelo que passei, pelo que vivi, pelo que vivenciei, para poder cuidar da cidade. Então, o que eu ofereço para a cidade do Natal é isso. Eu ofereço a minha vontade de mudá-la, de transformá-la, de cuidar dela. O que eu ofereço é trabalho, é empreendedorismo, é entusiasmo. É o amor que eu sinto para essa cidade, que é a extensão da minha casa. A minha casa, eu quero que ela seja um lugar bonito, aprazível, confortável, para mim, para os meus filhos, para os meus amigos. Da mesma maneira, eu quero isso para a minha cidade. Para que as pessoas que moram aqui se sintam confortáveis. E as pessoas que nos visitam se sintam bem e queiram voltar. Então, o que eu posso oferecer à cidade é isso, é vontade de cuidar dela e o amor que eu tenho por ela.